Os dois, canta pelo lado e pro outro assim, ó. Eu só estava cheio de vocês. Quando eu jogar pro lado e pro outro, a gente faz assim, ó. Eu sei que você para por aí, que não. E mais a madrugada. Um lado, pro outro. Eu era só um lá, sem uma distração. Eu era só um lá, sem uma distração. O nosso convivente, que é a beleza do barço do bar. E o nosso convivente, que é a beleza do bar. E o nosso convivente, que é a beleza do bar. Ai, eu não vou mudar. E o barço será mais. Logo eu tô ali com o bar. É tão bem, velho, velho Obrigado, Sérgio